Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Olá pessoal, aqui é o Marcos, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Um dos links que estará na descrição será o da Binance, essa aqui é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e se você usar o meu link, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então aproveita, você que usa robô de operações, grupos de sinais, está começando a operar, cara, aproveita essa oportunidade e abre uma conta aí através do meu link. Uma investigação da Polícia Federal envolvendo diferentes tipos de crime identifica como condescendente aos crimes a disponibilização de serviços e tecnologias que suportam criptografia e aceitam ativos criptográficos como meio de pagamento. Bom, falando em outras palavras, para a coisa ficar um pouco mais simples, A Polícia Federal oficialmente acha que quem trabalha com Bitcoin e criptomoedas, ou no mínimo fornece opções de pagamento em criptomoedas, tem parte na culpa quando acontece um crime. Olha só que absurdo. Então assim, de acordo com a Polícia Federal, ferramentas que permitem privacidade são um pretexto para promoção de tecnologias que assegurem que criminosos possam praticar delitos sem que possam ser monitorados e dessa forma punidos. Oh não, você é criminoso se você usa criptomoedas. Se você trabalha com alguma empresa que trabalha com criptomoedas, você também está sendo conivente com o crime. E eu não estou tirando isso daqui da minha cabeça. Para vocês terem ideia de como é o processo, tá? Uma fonte que tem ligação com a Polícia Federal entrou em contato com o pessoal do Cointelegraph, tá? E a Rafaela Romano publicou, que é do Cointelegraph, publicou essas informações. Então só para vocês terem ideia, a polícia está tentando enquadrar uma empresa que trabalha com criptomoedas como alguém que auxiliou o criminoso a fazer algo ilegal só porque a empresa existe. Entende isso? Abre aspas aí. Não há indicação de crime direto na venda de criptografia. Há a sugestão pelo órgão de investigação, a Polícia Federal, né? Vender dispositivos com criptografia forte e incentivar o pagamento em bitcoins é utilizar a privacidade como pretexto. Em verdade, o que se faz é auxiliar criminosos a cometer crimes. Ai, cara, não é sério. Isso daqui dá até gastrite quando eu vejo um negócio desse. Os caras estão dizendo que se você chega numa loja assim e fala assim Ah, eu quero comprar... você vai na padaria. Eu quero comprar um pão, beleza. Você quer pagar o pão como crédito, débito ou bitcoin? O cara oferecer o bitcoin, ele está incentivando alguém a cometer um crime. É basicamente isso. Não, cara, isso daí pra mim é realmente decepcionante, sabe? Eu às vezes tenho vergonha do lugar onde eu moro. Tenho vergonha de ser brasileiro porque, meu Deus do céu, Isso é um absurdo que não faz o menor sentido. Bom, eu não vou mais nem falar nada a respeito disso. Não vai nem ser saudável pra mim ou pra você ficar ouvindo essa porcaria, tá? Mas pelo menos a minha parte eu fiz que é de trazer a informação até você. Muito obrigado por ter assistido e até mais. Um abraço。